Oi, sou o professor Batata, sou professor de Química, e hoje eu vou falar da relação da pressão de vapor com o ponto de ebulição. A pressão de vapor varia de acordo com a temperatura segundo essa curva. Aqui eu tenho a variação da água e aqui a variação do éter. Como dá para perceber, numa temperatura de 20 graus, a pressão de vapor da água é menor 17,5 milímetros de mercúrio, que é do éter, aproximadamente 440 milímetros de mercúrio. Isso porque a geometria molecular da água e as forças intermoleculares, as fontes de hidrogênio, sugerem que as moléculas fiquem mais difíceis, então é mais difícil de separar e formar vapor de água. No caso do éter, as forças intermoleculares são do tipo dipolo induzido, dipolo induzido, vaporiza mais fácil. Agora eu vou fazer uma experiência aqui do lado para mostrar como é que eu faço a relação da pressão de vapor com o ponto de ebulição. Eu peguei um recipiente com água ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Isso é a pressão externa. Eu vou aquecer isso daqui com um bico de gás chamado bico de Bunsen. A medida que eu vou aquecer, quando chegar lá na temperatura aproximadamente de uns 40 graus, vão aparecer pequenas bolinhas aqui. Essas bolinhas podem ser de algum gás que poderia estar dissolvido na água. Porém, se eu continuar o meu aquecimento, quando chegar lá próximo, na verdade quando chegar em 100 graus Celsius no meu termômetro, vão aparecer bolinhas que vão aumentando, aumentando, aumentando e vão chegar na superfície e vão estourar. O que que sai dessas bolhas? Sai vapor de água. Ou melhor, aqui dentro dessa bolha tem moléculas de água no estado de vapor. Moléculas de água no estado de vapor. Nesse instante, se eu colocar uma tampa sobre esse recipiente, veja, é uma sugestão de experiência. E eu olhar aqui, eu vou medir uma pressão. E a pressão vai ser 760 milímetros de mercúrio. Então qual é a conclusão que eu tiro disso? Eu tiro uma conclusão que quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa, o meu solvente, o solvente entra em ebulição. Então vamos ver aqui. No nosso caso, eu tenho o éter e tenho a água. Se eu colocar os dois ao nível do mar, o que que vai acontecer? Quando a pressão de vapor for 760 milímetros de mercúrio, a água vai entrar em ebulição. E eu vou medir aqui a temperatura da água, 100 graus Celsius. E o caso do éter, essa temperatura dá em torno de 30 graus Celsius. Então nós dizemos o seguinte. Primeiro, numa mesma temperatura, quando eu tenho duas substâncias diferentes, aquela que tiver a maior pressão de vapor é mais volátil. E, portanto, vai ter uma temperatura de ebulição menor. Já que, para chegar à pressão externa, vai o que? Gastar, vai ter uma temperatura, uma diferença de temperatura menor. A água é menos volátil que o éter. E o seu ponto de ebulição é 100, porque ao nível do mar, quando a pressão de vapor do líquido está em ebulição, se iguala à pressão externa, o líquido está em ebulição. Por hoje é só. Até a próxima.